Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita assim, super rápida, que é um bolo de flacão de milho, um bolo de milho feito com flacão. Fica bem gostoso, bem molhadinho, bem simples de fazer, do jeito que a gente gosta. Pra preparar esse bolo é bem simples, a gente tem que ter todos os ingredientes, como sempre, em temperatura ambiente. A gente vai misturar tudo no liquidificador, deixando para colocar só por último o fermento em pó. Depois é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos, mas é aquilo, quando estiver cheirando o bolo, você colocar o palitinho e ver que ele já está seco, o seu bolo já está pronto. E se você mora aqui no Japão e quer comprar produtos brasileiros, como o flacão de milho, canji, capaçoca, entre outros produtos que a gente não encontra no mercado japonês, eu vou estar deixando o link do site do The Amigos aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, assistiu até aqui, deixe um like, deixe um comentário aqui no vídeo, se inscreva no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON